Durante a reunião, o deputado Darcy de Matos, do PSD, substituiu o deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, na presidência da Comissão de Economia. Ele é também o relator do projeto de lei de autoria do deputado Jean Loureiro, do PMDB, discutido e aprovado pelos parlamentares. A matéria visa proteger quem faz o pagamento de uma mesma conta duas vezes, obrigando as empresas fornecedoras de serviços ou produtos a disponibilizar crédito na próxima fatura ou fazer o reembolso ao consumidor do valor pago de forma duplicada. O problema ocorre, por exemplo, quando duas pessoas da mesma família não se comunicam, cada uma delas vai ao caixa eletrônico e paga a mesma fatura. Quando o consumidor está com pressa, pode acontecer dele digitar errado o mês do pagamento. Ele também pode esquecer que já pagou a conta e quitar a fatura pela segunda vez. Caso este projeto seja aprovado em plenário, os fornecedores não poderão mais levar meses para devolver o valor pago em duplicidade. Uma emenda do deputado Darcy de Matos estipula um prazo para esta devolução. Quando o pagamento é com cartão de crédito, a devolução pode demorar três, quatro, cinco meses. Então a minha emenda é exatamente para que, no máximo no prazo de um mês, as empresas, no caso do pagamento em duplicidade, possam devolver esse recurso para os consumidores. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, dispensando o poder público de licenciamento ambiental e pagamento de taxas para exploração de pedreiras, com o objetivo de realizar obras de calçamento de estradas municipais, estaduais ou acessos internos a imóveis rurais. O nosso estado tem uma característica muito forte, agrícola, agropecuária, e esse projeto vai facilitar muito o escoamento da produção, vai fazer com que as rodovias se mantenham bem conservadas, num custo muito menor, e não onerando os cofres dos municípios já bastante cambaleados pela crise que estamos enfrentando.